Assim você me mata Ai, eu te pego Ai, ai, eu te pego Delícia, delícia Assim você me mata Ai, ai, eu te pego Ai, ai, eu te pego Ai, eu te pego Ai, ai, eu te pego Delícia, delícia Assim você me mata Ai, eu te pego Ai, ai, eu te pego Nossa, nossa Assim você me mata Ai, eu te pego Ai, ai, eu te pego Delícia, delícia Assim você me mata Ai, eu te pego Ai, ai, eu te pego Nelicia... Se inscreva no canal. Nossa, 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 assim você me mata Ai, se eu te pego, ai, ai, se eu te pego Delícia, delícia, assim você me mata Ai, se eu te pego, ai, ai, se eu te pego Ok, fine, people in this house 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 Ok, fine, people in this house